Vai! Sucesso! Danilo Alves! Nem melhor, nem pior Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar Sucesso! Danilo Alves! Pra você se apaixonar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou minha vez de maltratar Chama! Cê vai beber, vai chorar Vai! Sucesso! Pegada de vaqueiro Daniel Alves, pra você se apaixonar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Daniel é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Chama! Lilo Alves Nem melhor, nem pior Diferente de todo Já não sei se apaixonou Fala pra mim Eu tô aqui Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo Eu nem mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo Então eu nem mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a dançar forró beijando Em nome de Kelby Produções Danilo Alves Pra você se apaixonar Vai! Sucesso! Danilo Alves Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela acha pé quente Volta rapariga Assim você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Já com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda e coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Não sei se tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela acha pé quente Volta rapariga Assim você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda e coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Assim você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda e coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Chama Sucesso Danilo Alves Em nome de Kelvin Produções Estourou Vai, sucesso Daniel Alves, pra você se apaixonar Chama Ei, para de se enganar Ou para de se machucar Na quebra do cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ou tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vai, sucesso Danilo Alves Nem pior, nem melhor Diferente de todos Vai Devagarinho, vai Gostosinho, vai Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ou tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Ou, 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 ou Vai Sucesso Vai Sucesso Alguém me fez Desacreditar que existe No meu coração Pesou, pesou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor Pra mim arrisco Eu não tô pronto pra mim arriscar Oh, vejo o que prometa me amar Vejo o que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor Pra mim arrisco Eu não tô pronto pra mim arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Chama no mar O meu coração curar Nem pior, nem melhor Diferente de todos Pra você se apaixonar Legenda por Sônia Ruberti